Bom dia, gente. Bom dia. Como estão vocês? Nós dormimos bem. Essa noite tivemos que ir para uma pousadinha aqui em Caramujo. Como é que é o nome? É uma comunidade? É a comunidade de Cássens. É um distrito de Cássens. Isso, é um distrito de Cássens. Aqui no Mato Grosso. Porque nós já estamos viajando há três dias e estava com as minhas pernas muito inchadas, os pés. Jogá-los também com uns probleminhas aí. E tivemos que conseguirmos arrumar a nossa bomba. A bomba de quem que era aquilo lá? Não é a bomba, a mangueira. Mangueira! A mangueira. Então está resolvido o problema. O carro parece assim que estava... Sabe assim uma pessoa com falta de ar? Que não consegue evoluir? Assim estava a caminhonete. Agora, graças a Deus, até o som da caminhonete começou. Vamos? Aí, vamos que mesmo. Isso é perrenguezinho pequeno. Graças a Deus é coisinha. Aqui nós temos na 174. BR 174. E rumo a Mirassol do Oeste. Mirassol do Oeste. Vamos olhar um pouquinho para o seu João também. Aqui, a gente está... Agora, não sei usar uma coisinha de manhã. Então a gente está mostrando amanhã no Mato Grosso. No Mato Grosso. E para vocês aí, como é que é o tempo fechado. Mas, infelizmente, não é chuva. Isso aí é fumaça. O tempo fica abafado. Então, para vocês ver, isso aí é uma fumaça que está do ar. O sol, até o sol custa curar a fumaça aí. Eu ainda vou mostrando ali uma viagem tranquila. Graças a Deus. Dormimos numa pousadinha ontem para descansar mais. Dentro da caminhonete é bom de dormir. É ótimo. Mas é muito calor. E a Andréia estava com os pés inchados aí. E eu começando a atacar a coluna. Aí resolvemos descansar melhor. Aí temos tranquilo. Já temos novo. Partindo para a próxima. Talvez hoje, se Deus quiser, já conseguimos chegar ali para o Vandônia. E amanhã nós estaremos em Porto Velho. Com a graça de Deus, tudo quanto é normal nós termos em Porto Velho. Aí o sinal da internet é bom. Eu não estou vendo dificuldade nenhuma. Para mim, está bom. Nós estamos conseguindo subir em vídeo, traçar rotas para a gente sair das cidades, né? Para avançar. E aí eu pedi para vocês aí colaborar com os vídeos aí. Mostra para os amigos. Incentivem esse olhar aí. Dá um porcinho para nós aí. Se inscrever no nosso canal. Entendeu? Quem gosta do nosso vídeo, quem gosta do nosso vídeo, passa para os outros aí. Deixa um likezinho, comente. Certo, meus amigos? As vezes vocês enxerga muito asfalto nos vídeos, mas é que o nosso canal é assim, né? E aí, de vez em quando a gente coloca para o nosso canal, para vocês darem uma olhadinha na paisagem, melhor, olha aí. E aí, então, quem gosta de viajar, pega a estrada, aí já aproveita e já vê onde tem os buracos. Ah, nós estamos usando o Google Maps, que já vem no aplicativo do telefone e estamos usando também o Waze. O Waze é muito top, né, João Carlos? O Waze é muito show. O Google Maps também, o Maps, é muito dream. Então, são os aplicativos de rota que nós estamos usando. Está muito bom mesmo. Está quente. Agora a gente está indo com calor. E ali em Londônia a gente tem duas casas de amigos nossos que a gente vai chegar lá. Uma em Olímpio de Moura, que é o Gloves, Gloves e a Jabiraca. Ele tem um canalzinho. E depois, em Porto Velho, é o pastor Marcos. Estrada Sem Fronteira, Marcos e Cleide. E Cleide. Isso. Eles também são um casal. E dizer para os nossos amigos, pode ficar tranquilo, que a gente vai, conforme vai avançando, vai chegando, vamos falando. Todos os amigos que a gente tem que encontrar por aí. Porque tem amigo em Manaus, tem amigo em Boa Vista, tem amigo em, me esqueço, Carué, não é Carué, é lá para o lado de Roraima. O nome da cidade não lembra. A Pacaraima. A Pacaraima, lá tem amigo. A Pacaraima. Não entendeu? Então a gente vai falando para não ficar um vídeo de falar só de amigo, então a gente vai citando por etapas. É, porque a gente acaba também nem falando, pulando um, né? Então, no caso aí nós vamos pular um mil, vamos dizer, porque são muita gente. Graças a Deus, agradeço muito mesmo. Agradecer aos nossos inscritos. Nossos inscritos, nossas horas. E continue se inscrevendo aí, mas vai ficar forte, hein? Nossas horas estão subindo, graças a Deus. Essa viagem está sendo assim um presente, né? Vamos passar ali numa... O que é ali? Será que é ou é pedra? Não sei se... Acho que é pedra, gente. Não. É gado. É gado mesmo. É fazenda de bife. A fazenda de bife. Ah, para o outro lado também. É confinamento. Isso, olha só. Ó, que top. Mostro de gasolina abandonado. Gente, tem cada lugar lindo aqui. Muito lindo mesmo. Carrega o gado ali. Tem umas carretas paradas. Tchau. 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 Obrigado.